A animação mostra a trajetória de avião antes de queda na China. Para o especialista, piloto pode ter tentado retomar controle. Houve uma leve retomada de altitude antes da queda do avião da China Eastern. Assista agora em Últimas Notícias A trajetória do avião do modelo Boeing 737-800 da China Eastern Airlines que caiu na segunda-feira, 21, no sul da China mostra que nos últimos momentos antes da queda houve uma leve retomada de altitude. O vídeo acima, feito com dados do site FlightRadar24.com, mostra a altitude e a posição da aeronave nos momentos que antecedem a queda final. Não há dados precisos para as altitudes mais baixas. Em um momento, o avião está a 2.263 metros e então retoma um pouco de altitude, chegando a 2.621 metros e então inicia-se a queda. Para um especialista ouvido pelo G1, mas que pediu para não ter seu nome revelado, essa leve retomada pode ser duas coisas. Segundo ele, nas conversas entre pilotos brasileiros não há muitas hipóteses sobre o que causou a queda ou ângulo da descida poderia indicar que houve um travamento do comando ou uma perda de alguma peça fundamental da aeronave. Mas, em um primeiro momento, os especialistas estão céticos em apontar um motivo. Os casos das quedas de aviões do modelo Boeing 737 MAX, um modelo diferente, fizeram com que os especialistas tenham mais receio ao analisar situações como a atual. O 737 MAX tinha um problema em um programa de estabilização conhecido pela sigla CAS. O avião da China Eastern transportava 132 pessoas de Kumen para Guangzhou. Ainda não há informação sobre o número de vítimas. A companhia expressou pesar pelos passageiros e tripulantes mortos, sem especificar quantas foram as vítimas. As equipes de resgate chinesas começaram, na terça-feira, 22, a busca pela caixa preta do avião. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, cerca de 500 bombeiros, policiais e militares começaram as buscas pelo equipamento no fim da tarde, pouco antes do pôr do sol. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho.